Fala galera, aqui tá falando o Arena trazendo mais um vídeo pra vocês. Então é o seguinte, se vocês não sabem por onde começar e vocês tem o objetivo de criar um servidor de MTRP aqui no nosso canal, vamos te ajudar. Além de termos empresa de hospedagem, certo? Que é o nosso Arena Hot. Também contamos com o nosso site, onde damos mods de graça pra vocês, certo? Como você pode ver, já tem 58 mil visualizações e tudo que está aqui funciona. E mais uma novidade, também agora vocês vão contar, certo, com o site onde vamos vender servidores prontos. Então se você tem o objetivo de ser o dono do seu servidor, agora é a hora. Depois da vinheta, bora pro vídeo. Oi galera, eu tô da Fala Arena trazendo mais um vídeo pra vocês. Eu trazendo um vídeo aqui muito importante, que é um mod que tem muito tempo que eu não trago, beleza? Que é um item aí vinculado ao inventário do Net. Então eu vou trazendo pra vocês aqui um celular aí muito otimizado, muito bom pra você usar no seu roleplay com várias funcionalidades. E o melhor de tudo, que vai melhorar o seu roleplay por causa dele ser vinculado ao inventário do Net. Então se você usa ainda esse inventário, não se preocupa que chegou mais uma atualização aí pra você. Se você reparar e mentalizar aqui o seu F1, você vai ver que vai notificar ali que você não tem um celular, beleza? Então você vai precisar do seu celular aí no seu inventário pra ele funcionar. E se você gostou desse vídeo aqui, já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque é muito importante pra trazer mais conteúdos para vocês. Não esquece também de comentar aí qual mod mais vocês gostariam de ter vínculo ao inventário do Net, que aos poucos aí eu vou trazendo ele para vocês, beleza? Então como você pode ver, aqui no nosso inventário não se encontra nada, tá? Então eu adicionei ele aqui em utilitários, mas você pode adicionar o celular onde você quiser. Se você quiser fazer um spawn aí só para o celular, você também vai conseguir. Você vai lá no global.luer e lá você vai conseguir identificar onde ele se encontra e separa ele lá e faz uma lojinha específica, beleza? Então o celular é esse aqui. Olha lá, eu coloquei um peso bem simples ali, pra não afetar em nada. E o valor eu coloquei ali bem carinho, mas aí claro que você também consegue modificar, beleza? Quando você comprar ele aqui, automaticamente ele vai aí para o seu inventário. E aqui tá ele aí. Você não vai fazer isso para usar, beleza? O papo dele já tá aqui, faz você apertar o F1 novamente e ele já vai aparecer aqui na sua tela. Olha aí que da hora, mano. Então aqui você vai ter muita coisa interessante, tá? Desde configuração, tirar foto, informações. Você vai ter uma App Store que você consegue baixar as coisas, ó. Olha só que da hora essa simulação aqui de download, mano. Então por exemplo aqui, ó. A gente tá baixando o WhatsApp pra você entrar em contato aí com a galera no Runeplay. E eu vou baixar o banco também pra vocês verem que funciona, tranquilo? Então não saiam da tela até fazer o download pra manter aí aquele padrão bem organizado. Então baixou aí, você vai vir aqui, ó. Aqui você não tem um contato nenhum, né? Porque eu não adicionei, então não vai aparecer. E aqui o banco, como você pode ver, você vai enviar o ID e o valor e tudo tranquilão, mano. Então se você jogar fora aqui, ó. Vamos tentar jogar fora. Agora a gente vai dropar aqui, ó. Quantidade 1, dropar, beleza. A gente dropou ali e não temos mais acesso ao nosso celular, a menos que a gente pegue ele novamente. Então, se você gostou desse vídeo, comenta aí embaixo, deixa o seu like e se inscreve no canal. Tchau, sininho pra receber mais notificações sobre a NET. E até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho